Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Maiko Viana do Conexão Negócio Online e no vídeo anterior eu mostrei para vocês como é que eu fiz R$ 470,00 de renda extra com a internet sem aparecer. Daí algumas pessoas me perguntaram como é que eu fiz isso. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como é que vocês também podem estar faturando com a internet sem aparecer. Então você que também quer ganhar uma graninha extra, mas tem vergonha de aparecer na internet e não sabe como pode fazer isso, se liga nesse vídeo, assiste até o final que eu vou mostrar para vocês como é que eu estou fazendo. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar aquele like e compartilhe o vídeo pessoal, assim vocês também ajudam o canal a crescer. Muito obrigado, vamos para o vídeo. Então pessoal, antes de eu começar a mostrar para vocês como é que nós podemos estar realizando o cadastro aqui na plataforma da B2W para se tornar um afiliado, eu gostaria de explicar para vocês um pouco o que é o marketing de afiliados. O marketing de afiliados nada mais é do que um tipo de relação comercial, onde nela, nós, os afiliados, podemos ser vistos como um representante comercial. Tá, Mike, mas você me perguntar, mas o que é que faz esse representante comercial? Nós fazemos nada mais do que realizar a divulgação desse produto, seja ele digital ou físico. Existem várias plataformas, várias empresas que você pode estar se tornando um afiliado delas, como a Amazon, a própria B2W, que eu vou mostrar agora para vocês, que é uma fusão da lojas americanas, Sou Barato, Submarino e Shoptime. Tem o Booking, tem a Hotmart, Monetize e diversas outras, que vocês depois podem estar pesquisando aí para não me alongar muito no vídeo. Tá, Mike, mas como é que eu vou fazer essa divulgação? Eu não sei fazer, eu não gosto de aparecer na internet, como é que eu posso estar fazendo isso? Eu vou mostrar para vocês aqui agora, como é que a gente realiza todo o cadastro, e depois eu vou estar mostrando para vocês aqui, como é que podemos estar realizando essa divulgação, de uma forma que você que tem vergonha de aparecer, não se expõe. Tá, ok? Bom, aqui vocês podem observar que estamos no site da B2W, vocês podem digitar aí no Google, e encontrar, eu vou deixar o link na descrição dessas plataformas, vocês podem estar se afiliando, e aqui vocês podem dar uma olhada no site, ele fala aqui o que é ser um afiliado, saiba que um afiliado pode ganhar dinheiro somente divulgando os produtos pela internet, então toda venda que for realizada através da sua divulgação, quando você faz a sua divulgação, é gerado um link, e aí a pessoa que clica nesse link e efetua essa compra, você vai ser comissionado por isso, porque ele realizou a compra através da sua divulgação, tá? Depois vocês dão uma olhada aqui, tem toda a política de, aqui ó, americanas, submarino, shoptime, sou barato, e então aqui ele diz, como eu posso começar? É super fácil e rápido, são três passos. Realizar o cadastro, aguardar um tempo, e o cadastro ser aprovado, e depois o cadastro sendo aprovado, você já passa a ser um afiliado, e aí você já pode começar a fazer a divulgação das ofertas e dos links, tá? Eu vou estar mostrando agora aqui para vocês como é que a gente pode estar realizando esse cadastro. Pronto, pessoal, a gente está na tela principal aqui para realizar o cadastro, né? Como eu falei anteriormente, a B2W, ela é um grupo, né? Entre as lojas americanas, submarino, shoptime, sou barato, tá? O processo de cadastro, ele é dividido em três fases, tá? Que é o preenchimento dos dados, depois do seu site, e depois você tem que aguardar o e-mail de confirmação. É um processo bem simples, eu tentei fazer aqui para mostrar para vocês o passo a passo de como é, mas eu não consegui, porque eu já tenho o meu cadastro realizado, e aí eu precisaria de um outro CPF. Como eu não tenho aqui um outro CPF disponível para mostrar para vocês, infelizmente eu vou ficar devendo a essa etapa. Mas é bem simples. Colocar um e-mail, criar uma senha, confirmar uma senha, tá? Com oito caracteres, tem que conter pelo menos uma letra maiúscula e números, tá? Os dados pessoais, ou pessoa física ou pessoa jurídica, vai depender da modalidade que você vai abrir, né? Se for pessoa física, insere aqui, coloca aqui teu CPF, nome completo, data de nascimento e telefone, tá? E aí ele vai pedir para enviar um documento com foto, a CNH ou um RG, frente e verso e o CPF. Eu optaria pela CNH, porque eu já venho com o CPF lá e não precisa ser frente e verso, né? Então você faz o upload aqui, então ok, do arquivo, preenchimento do CEP, endereço, número, complemento, bairro, estado e cidade, tá? Vai avançar, a próxima etapa vai ser o preenchimento do site. Eu utilizei o meu canal do YouTube, tá? Mas vocês se não tiverem um canal no YouTube, pode estar utilizando aí o Instagram, o Facebook, né? Coloca o link do Instagram ou do seu Facebook nessa informação aqui, tá? Ou um próprio site se você tiver, tá? Mas eu utilizei o meu YouTube. E depois você vai dizer, ele vai informar para você que o seu cadastro foi realizado e vai mandar aguardar a confirmação por e-mail, que eu acredito que em cinco dias, no máximo, você deve estar recebendo aí o seu e-mail. Eu vou mostrar para vocês agora a tela de trabalho da plataforma, depois que o seu cadastro for aprovado, tá? E aí como é que vocês vão poder estar fazendo a divulgação de vocês. Pronto, gente. Depois que vocês tiverem com o cadastro de vocês aprovado, a tela que vai aparecer para vocês trabalharem na plataforma é essa daqui, ó. Tá vendo? Nela você aqui, do lado esquerdo da tela, você tem um menu principal, onde você tem o dashboard, relatórios, promoções, banners, dados cadastrais, tá? Aqui você pode estar gerando o link para fazer a divulgação, né? Aqui ele fica sempre passando os banners deles. É importante que você baixe o aplicativo aqui, ou desculpa, que baixe o plugin, tá? Esse plugin ajuda você a estar gerando os links nas outras plataformas da Americana, Shoptime, Sobarato, tá ok? Então baixa ele que você vai ver que é bem mais fácil de trabalhar. Aqui ele tem as promoções em destaques, que você também pode estar fazendo a divulgação. Gera o link aqui, tá vendo? E pode já divulgar direto no Facebook ou no Twitter. Tá ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ah, Maicon, mas eu não quero esses produtos aqui que ele está mostrando. Deixa eu... Vamos aqui no site da Americanas, tá? Então eu quero fazer a divulgação desse notebook aqui, tá? Você vai aqui... Eu já estou com o plugin instalado, tá? Então eu clico aqui em cima na extensão do plugin e ele vai me aparecer aqui, ó. Para eu gerar o link. Tá vendo? Aqui eu copio o link. Copiei o link. Agora vamos fazer a divulgação. Tá. Vou mostrar para vocês aqui como é que vocês podem estar divulgando no Instagram sem aparecer. Ok? Tá. Esse é o meu perfil, tá? Eu não tenho problema nenhum em aparecer, mas se você olhar meu perfil aqui, a maioria das minhas postagens, eu praticamente não posto nada sobre a minha vida, né? Se você for lá embaixo tem algumas postagens, tá? Mas a maioria é divulgação de material, tá? Mas... Deixa eu mostrar para vocês aqui um perfil. Esse aqui. Olha só esse perfil. Olha só esse perfil. Um iPhone, um fone, um smartwatch, tá vendo? Um adult, jogo de videogame, produtos da Xiaomi, um oxímetro, um mix, tá? Você não sabe quem é que está por trás aqui desse perfil. É um perfil comercial. Entendeu? Então ninguém sabe quem é o... Se é o João, se é a Maria, se é o José, que é o proprietário desse perfil aqui. Todo dia ele faz divulgação. E aí o que é que acontece? Ó. Clica aqui no link da Bill, ó. Olha para onde é direcionado. Para o site deles, ó. E aqui, ó. Tá carregando. Olha que bacana. Tá vendo? E aqui, cada venda, aí você vem aqui e compra algum produto desse aqui, ó. Eu quero um smartwatch. Cada venda. Esse site aqui é um site de afiliado da Amazon, tá? Olha para onde é que vai. Vou finalizar aqui, ó. Vou botar para comprar, tá? Olha para onde vai me direcionar. Olha para onde está me direcionando. Olha para onde foi. Para a Amazon, gente. Tá vendo? Então, ó. Aí a pessoa vem aqui, finaliza a compra. E ela vai ganhar a comissão. Entendeu? Então, a partir de uma divulgação que ele fez aqui no Instagram. Entendeu? Ela ganhou a comissão de um produto que ela não tem responsabilidade nenhuma com a entrega. Entendeu? E está ganhando a comissão. Deixa eu mostrar outro aqui para vocês. Outro perfil aqui de Instagram. Todo comercial, tá vendo? A mesma coisa. Funciona do mesmo jeito. Tá vendo? Então, eu uso o meu perfil do Instagram. Tanto para fazer a divulgação das postagens do meu canal do YouTube. Tá? Como para fazer a divulgação de produtos que eu também sou afiliado. Tá? Se a pessoa clicar aqui no link da bio. Vai direcionar aqui. Ó. E... Vamos lá. Livros em destaques na Amazon. Olha para onde foi. Para a Amazon. Qualquer coisa que ela comprar aqui. Entendeu? Já que ela entrou no meu link de divulgação. Eu vou ser comissionado. Tá? Deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês. Rapidinho. Aquele mesmo site que eu mostrei. Emporio Home Shop. Eu tenho um semelhante aqui. Ele lá. Se você olhar aqui. Eu faço a divulgação dele aqui. Emporio Home Shop. Uma parceria. Uma loja parceira da Amazon. Tá? Olha ela aqui. Então, a pessoa. Entra no meu site aqui. Esse site eu ainda vou fazer alguns ajustes. Vou melhorar. Como eu falei, gente. Faz seis meses. Que eu comecei a mexer com marketing digital. Né? Então, eu estou aprendendo. Aí, vamos supor. A pessoa viu isso aqui. Esse conjunto de escritório de mesa aqui. Quer comprar? Né? Ó. Concluir compra. Ela não está comprando no meu site. O meu site está funcionando apenas de divulgação. Eu estou aparecendo? Não estou. Estou ganhando para isso? Estou. Olha aqui. E tudo que ela comprar aqui. Eu vou ganhar comissão. Entenderam? Eu preciso aparecer? Para ganhar dinheiro na internet? Não. Não preciso. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, é isso, pessoal. Você para vender na internet. Para você divulgar. Você não precisa aparecer. Você pode ter um perfil comercial. Você não aparece. Tá? Vou mostrar para vocês esse perfil aqui. Esse aqui é o da minha filha. Criando esse perfil. Criando esse perfil. Eu criei há pouco tempo para ela. Lojinha da Isa. Tá vendo? E tudo que ela vende aqui. É um dinheiro que vai para a poupança dela. Entendeu? E aí, quando ela estiver maior. Para ela fazer a faculdade dela. O intercâmbio. O que ela quiser. Tá? Mas. Eu preciso aparecer para ganhar dinheiro com a internet? Não preciso. Tem aqueles outros perfis lá que eu mostrei. Tá vendo? Aqui ela vai postando as coisinhas dela. E o que ela vende. Fica na poupança para ela. A minha intenção. É eu criar um site. Igual a esse. Que eu já tenho para mim. Tá? Eu criar um site desse para ela. Entendeu? E aí. Fazer a divulgação. Juntamente com o Instagram. Tá? Então. Se vocês puderem também. Dar uma força. Ela vai ficar muito feliz. Segue ela aí no Instagram. Ajuda aí. Tenho certeza que ela vai ficar. Bastante feliz. Tá ok, gente? Então a dica que eu tenho para vocês. É essa. Ah, Michael. Mas eu sou. Eu não sei mexer com a internet. Gente. Eu também não sabia. Se vocês forem ficar esperando. Tá? É. Aprender. Tudo. Fazer tudo 100%. Para ficar tudo perfeito. Vocês nunca vão começar. Eu há seis meses atrás. Não tinha nem perfil de Instagram. Mexer em site. Eu ainda estou aprendendo. Mas tá lá. Meu site já está criado. Uma vez ou outra. Já cai uma comissão. Entendeu? E assim. A gente vai ganhando. Um dinheirinho aqui. Outro ali. Então. Fica a dica para vocês. Vocês que querem começar. Criem um perfil. Em todas as redes sociais. Facebook. Instagram. Twitter. Pinterest. Então é isso pessoal. Que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero ter ajudado. Ter contribuído. Entendeu? Que vocês possam. Assim como eu. Estar ganhando um pouco de dinheiro. Também aí na internet. Eu sempre vou estar aqui. Postando dicas para vocês. Do que eu estou aprendendo. Colocando em prática. Para que vocês também possam colocar. E faturar uma graninha extra aí. Que é bom né? Então. Dá aquela força. Dá aquele like. Compartilha. E vamos para cima. Vá. E vai. Vá. E vai. Vá. E vai. E vai. E vai. E vai. Obrigado.